Falou garoto Tiramos aqui então galera o filtro de óleo velho Observe aqui todo sujo, certo? Com essa corrente ou saca filtro de óleo, certo? Colocamos óleo novo aqui no filtro de óleo novo Fazer a sangria, tirar o ar do sistema, certo? Olha no chão, aí a gente não tem então potão lá pra trocar do óleo Então tem o que é na bacia, cuidado pra não pisar na bacia E aqui a gente consegue ver então o alojamento Do filtro de óleo, sem o filtro de óleo, certo? Que a gente vai rosquear agora o óleo, o filtro novinho ali, certo? E aqui pingando aí nas últimas gotinhas aí do bujão do kart, beleza?